Fala, fala, galerinha! Que é isso, pessoal? Eu sou a Norberta, e esse é mais um Elefante Literário, e a gente veio falar sobre seis autores que achamos que deveriam ser mais conhecidos. O primeiro autor aqui que eu achei que valia a pena as pessoas conhecerem, saber mais um pouco, é Julian Barnes, que ganhou o prêmio Man Booker em 2011, com o livro O Sentido de um Fim. Ele é um autor inglês, inclusive, é um livro que a gente já leu, eu favorentei, inclusive, tu favorentou? Não lembro. Talvez não. Não lembro, eu acho que sim. Eu acho que sim, é muito bom esse livro, é real. É um livro maravilhoso. A gente vai lendo e vai achando que é a história de quem? De um velhinho, uma história normal, né, que tá acontecendo, até que vai chegando no final e as coisas vão se desenrolando, e a gente vai percebendo uma história que tem por trás. Ele vai abordar aqui a questão do tempo ligando as pessoas, e como a memória e o tempo se cruzam. E como são relativos. E como são relativos, na verdade, pra cada um tem uma percepção diferente. Isso. Eu também tenho aqui o livro Altos Voos e Quedas Livres dele, que ele escreveu depois da morte da mulher, e ele usa essa questão real, essa questão que aconteceu de fato, e mistura com a ficção que envolve balonismo e fotografia. É um livro muito agradável de ser lido, eu fiz, tipo, muitas marcações aqui, porque ele tem muitas citações boas. E é bem fininho. E é bem fininho, né? Ele traz essas alegorias de uma maneira muito, muito prática. Julian Barnes tem mais de 25 livros, né, lançados, e três deles foram finalistas, né, do prêmio Man Booker, sendo que o sentido de o fim ganhou. E o mais famoso dele, que é o Papagaio de Flaubert, foi o finalista de 1984, ou seja, faz bastante tempo. São muito poucos traduzidos, infelizmente, mas tá aí pra conhecer, né? A segunda atora que eu trouxe aqui foi Abigail Tartling, que é inglesa também, ela tem 29 anos. Eu fiquei em dúvida se eu trazia, porque Menino de Ouro foi o único livro que eu li dela, mas eu decidi trazer pela importância desse livro. Antes desse, ela tem uma publicação, que é a Flick, que foi muito, assim, aclamado pela crítica, e ela escreveu aos 22 anos, ou seja, ela começou cedo, né, na minha opinião. E eu tô aqui, ó, com 24, enfeimado, né? Mas o meu foco aqui é pra Menino de Ouro, que foi um livro muito premiado, um livro muito importante na temática dele, porque ele traz uma temática LGBT, então é uma representatividade que ainda é muito pouco retratada na literatura. Não é, tipo, um simples menino que vai se assumir gay, é uma coisa que vai muito além disso, aliás, que não é isso, na verdade. É, o quê? É porque, assim, quando você fala LGBT, a pessoa já imagina, ah, é um menino que vai se assumir gay, ele já tem. Querendo ou não, se pensar bem, é um estereótipo, né? Ah, isso também é. Pra construir que as pessoas têm, que só tem isso. Existe um segredo aqui, só que não é relacionado a isso especificamente. E eu não vou falar porque eu acho que tem a graça você ter a experiência de você descobrir o que é, apesar de que na internet você encontra. Sim. Mas, enfim. Inclusive, falando sobre esse segredo, não é um livro nem um pouco leve, então eu já vou logo avisando que quem for ler, que inclusive vai ter a linha aqui embaixo, se prepare, porque é um negócio bem pesado, mas é um livro que merece muito ser lido, e é uma autora que, ao meu ver, merece destaque justamente pela importância desse tema. Também acho que deveria ser mais conhecida quem, gente? Vitória Islop, autora de A Ilha, um dos melhores livros que eu li ano passado, né, em 2016, que são um dos melhores livros da minha vida. Ela é autora de cinco romances, sendo eu acho que três deles, ou quatro, publicados em português, muitos contos, e eu acho que dois livros de não-ficção. E todos, né, que eu vi pela internet, são muito bem avaliados pelos leitores, tanto que, inclusive, eu favoritei, né, o primeiro que eu li. Vale lembrar que A Ilha tem uma série grega, que foi veiculada pelo canal Mega, da própria Grécia, né, tem 26 episódios, foi lançada em 2010. Soube disso quando eu tava preparando esse vídeo, soube disso recentemente, então tô querendo bastante assistir. A autora é apaixonada, tipo, muito apaixonada pela Grécia, tanto que ela faz várias viagens por ano pra lá, e isso é muito claro e perceptível nos livros dela, que tem, basicamente, essa temática, né, a ambientação é muito forte na Grécia, e os detalhes da cultura e da sociedade são muito bem descritos, sabe, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho aqui A Ilha e O Fio, e os dois, inclusive, se passam na Grécia e na época da Segunda Guerra Mundial. Se tudo der certo, vou fazer a leitura de O Fio, em março, no projeto Mulheres pra Ler. E A Ilha foi um livro com uma das melhores ambientações e construções de personagens que eu já li. Então essa autora é recomendadíssima, é demais. Quarta autora eu já falei aqui no canal, e é Delphine de Vigon, que é uma francesa. Infelizmente, já vou lá dizendo que ela só tem esse livro traduzido pro português. Por outro lado, é um livro muito bem escrito, foi o livro que realmente fez a autora estourar mundialmente, apesar de que ela já ganhou vários prêmios ao longo da carreira dela, desses oito romances. O primeiro livro dela, ela escreveu sob um pseudônimo, que é uma espécie de autobiografia de uma mulher que sofre de anorexia. Quando eu li, né, sobre essa sinopse, eu comecei a pesquisar sobre os temas que ela traz nos livros, e achei super interessante, porque ela trata sobre temas como anorexia, depressão, bipolaridade, temas que não são temas leves, e que, por esse motivo, eu acho que é uma autora que eu gostaria muito de conhecer mais sobre a obra dela. Noi Moá, que é outro livro que, assim, foi bem aclamado, foi quando ela começou a receber prêmios, foi, inclusive, adaptado pro cinema, que eu também descobri quando eu estava fazendo a pesquisa sobre ela, e muito me interessou, né, conhecer. Outro livro que foi muito aclamado, que, inclusive, eu acho que, indiretamente, tem uma ligação com a história desse livro, é Rihanna Sopoza Lanui, que ela conta a história da mãe dela, que sofre de bipolaridade. Eu acho que não deu só uma coisa leve também. Eu acho que a Nina, ela dá com os dois pés na cara, essa mulher. Eu acho. Infelizmente, esses livros todos não têm tradução ainda, mas fica aí um apelo, inclusive, em formato de vídeo, pra que a Intrínseca, ou... Intrínseca, nossa! Que fez essa tradução, ou, enfim, outras editoras conheçam mais sobre a autora e traduzam, porque eu acho que, não sei, pelo que eu li, valeria muito a pena. Sim. O pelo último autor que eu vou citar aqui é Patrick Modiano, que eu tenho estas maravilhas aqui. Ele é um autor francês, e tem a maioria dos livros dele também ambientado na Segunda Guerra Mundial e na ocupação da França pela Alemanha. Geralmente, os temas do livro dele, assim, permeiam em volta de memória, esquecimento, culpa e identidade dos personagens. Mas também a gente tem, por exemplo, o livro Ronda da Noite, que ele é um livro policial, que vai se passar, o quê? Nas ruas de Paris, de uma Paris, né? Não contemporânea, mas um pouquinho mais pra trás ali. E não tem muito a ver com essas outras questões, de guerra e tudo mais. Mas é um livro que foge desse padrão, só que mantém a mesma narrativa dos outros. E a mesma ambientação, né? Porque, enfim, França. Patrick Modiano ganhou em 2014 o Prêmio Nobel de Literatura. O que é, né? Não é pouca coisa. Segundo o site do Prêmio Nobel, ele recebeu esse título pela arte da memória com a qual ele evocou os mais inapreensíveis destinos humanos e descobriu o mundo real pela ocupação nazista, né? Na França. Vale dizer aqui que a escrita de Patrick Modiano, inclusive mostrando mais uma vez essas capas maravilhosas, é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito cheia de significado, como acontece, hein? Para você não se perder no bairro. Porque esse é um dos livros mais fáceis de ler, só que com uma mensagem que no final você se pega por muitos dias refletindo sobre. Tá entendendo? Sobre uma coisa que acontece aqui. Além dessa capa ser maravilhosa. É um livro muito bom. Última autora que eu vou comentar aqui também é inglesa porque a gente percebeu que teve uma puxação de sardinha aqui com a França e a Inglaterra depois aqui do balanço geral. Mas é Elizabeth Haynes. Uh! Não é pouca coisa. Autora de No Escuro, Restos Humanos e Vingança da Maré que eu ainda não tenho, mas pretendo comprar e lê-lo em breve. No Escuro foi o primeiro romance da autora, o que me surpreendeu quando estava fazendo essa pesquisa porque o livro é muito bom. Muito bom. Inclusive foi o livro que me inspirou a pensar nesse tema pra esse vídeo porque eu acho que ela é muito pouco conhecida apesar de que algumas pessoas até já conhecem, mas eu acho que merecia mais porque esse livro vai tratar ali na temática meio que violência contra a mulher porque a protagonista ela tem toque, ela tem alguns problemas, transtorno pós-traumático, então também, pra variar, não é um livro leve porque meu jeitinho de ser gostar só de livro pesado. É um livro muito bom. O segundo livro do autor eu não li, né, como eu falei, Vingança da Maré e vai retratar também uma mulher que ela é meio que uma executiva de manhã e uma dança grande paulidense e ela consegue juntar dinheiro, reformar um barco e no dia que ela vai inaugurar esse barco aparece um corpo boiando perto do barco e ela olha o corpo e ela reconhece o corpo. E aí ela vai entrar em umas coisas de intriga, crime, corrupção e coisas assim, treta, né? Resumindo, treta, é uma treta grande. O terceiro livro da autora Reais dos Humanos que eu já li e ele, a narrativa dele eu não vou mentir, que eu achei inferior a de No Escuro, né, foi o que me surpreendeu porque No Escuro foi escrito antes. Não deixa de ser um livro bom, mas resumindo, sobre a autora ela é investigadora criminal, ou seja, ela traz... Ah, tem um pezinho, né? Ela traz muito do seu cotidiano, acredito eu, para as narrativas. Tem uma pitada muito policial e muita investigação e tretas e coisas assim que torna o livro ainda mais... Como é que é a palavra? Instigante. Instigante. Você prende, sabe? Você fica ali, ó, aflição, aflição ali, ó. São livros que eu super recomendo, eu ainda não li o segundo como eu já falei, mas se eu vier a ler eu trago aqui não é para falar o que eu achei sobre ele. Se você interessou por qualquer um desses livros, qualquer um desses atores, a gente vai deixar os links aqui embaixo dos que a gente já comentou. Então você ajuda o canal, conhece os autores que merecem mais sucesso e pronto. E volta. Todo mundo fica feliz. É. Porque aí vai falar para a gente. Pronto, aí fala para dizer o que achou sobre os livros e se realmente eles merecem. Lembrando que a gente sabe que alguns desses autores já tem algum certo reconhecimento, mas são autores que a gente não vê muitos comentários nem no Booktube, nem no mercado literário de uma forma geral. Então a gente quis fazer esse vídeo mais por isso. Se gostou do vídeo não esquece de curtir. Se não se inscreveu ainda, seja muito bem-vindo. Se inscreve logo, em nome de Deus, porque ainda é de graça. Se inscreva e fique ligado em tudo o que acontece aqui no LaFonte no Taralho. Valeu. Valeu. Todas essas temáticas... Hã? Não, eu tava assim. Tá. Todas essas temáticas... Ixi, todas as... Todas as... Menina? Como é isso? É difícil falar isso. Testaça do suco.